Eu sou do comando do bom humor, onde tem brinquedo eu vou Cantando e sorrindo pelo caminho eu vou Sou o brigadeiro do alto astral Contra o mau humor eu vou, em cima da alga onde tiver amor Vem, que tem, um missão E mais, nem vem, espera não passar não Sou o exército da paz, força nova de alegria Prepara batalhão, nosso sorriso é o nosso canhão Sou o exército da paz, força nova de alegria Prepara batalhão, nosso sorriso é o nosso canhão Eu sou do comando do bom humor, onde tem brinquedo eu vou Cantando e sorrindo pelo caminho eu vou Sou o brigadeiro do alto astral Contra o mau humor eu vou, em cima da alga onde tiver amor Vem, que tem, uma missão Mas, nem vem, espera não passar não Sou o exército da paz, força nova de alegria Prepara batalhão, nosso sorriso é o nosso canhão Sou do exército da paz, força nova de alegria Prepara batalhão, nosso sorriso é o nosso canhão Prepara batalhão, nosso sorriso é o nosso canhão Odiguinho toca uma música do Queen pra mim Ah, quero me sentir um Fred Mercury Nessa madrugada, viu? Tá certo, vamos lá Muito bom, já Um em ponto Come on Love isn't the best place to find a lover Since the bar is where I go Me and my friend sat atroνη table doing shots You bartering and the talk Come over and start a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance And I'll take my hands up And I'll find a man on the jukebox And then we started dancing Now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handy for somebody like me Come on now, follow my lead Estava junto? Ai ai, trazendo as músicas todas alteradas né, clima do forró, setanejo, ai que maravilha Michael Jackson Ao vivo pra todo o Brasil Eu sou o vendedor de fruta, vendo uma maçã inteira, vendo banana e laranja, todo dia estou na feira Vendo melão, melancia, fogo da Bahia pra fazer cocada, aproveita A melancia estou vendendo é por talhada, estou vendendo é por talhada Estou vendendo por talhada A melancia estou vendendo é por talhada Duas horas mais, vinte e quatro minutos de guia aqui ao Gil, Califórnia É nóis, até às cinco viu Tirar o tigão do programa foi a melhor coisa que você fez na década Esse cara nunca teve a menor graça Pra comemorar, toca aí a música História do Mamute Valeu, viu, obrigado Tem bebida espalhada pela casa inteira As paredes se mexendo junto com as cadeiras Bateu de tal maneira E melhor ainda, ter do lado uma caipirinha Olha o barreiro Ai, ai, que tristeza, viu, que tristeza Na hora, cartazinho do norte, cartazinho do sul Criança na brinca de amarelo e azul Na voz do Corrida, quem cachorro ganhou Se você me conhece, diz quem sou Agora, vamos lá Se não chutar direito, o bolso vai pegar Peixinho de delícia, pra quem acertar Cuidado com seu tiro, não cair na água Vem pra cá Os meninos e meninas, vamos almoçar Aqui tem brincadeira, quer você cansar O bolso já vai começar Já começou, já começou, já começou Hora do regaio, é tempo de brincar Vamos pro sorteio, vê quem vai ganhar Cartaz para cima, o bolso vai jogar Só que essas calças, eles vão rasgar na hora Cartazinho do norte, cartazinho do sul Criança na brinca de amarelo e azul Na voz do Corrida, quem achou ganhou Se você me conhece, diz quem sou Agora, vamos lá Se não chutar direito, o bolso vai pegar Peixinho de delícia, pra quem acertar Cuidado com seu tiro, não cair na água Vem pra cá Pelinos e meninas, vamos almoçar Aqui tem brincadeira, quer você cansar O bolso já vai começar Esse meu jeito de viver Bem, nunca foi igual A minha vida é fazer Sem vencer o mal Pelo mundo viajarei Pistando encontrar Um Pokémon e com seu poder Tudo transformar Pokémon? O seu ser Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que Mundo a desconder Pokémon? O que me pegasse eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon! Adivinha o manual pra mais dois viciados no grande coruja Cleitinho, Cleitão, pai e filho Viu? Shiga Ken, no Japão Desafios vão me encontrar Nos enfrentarem A Maria Corujinha Jutel Bom dia, bom dia Um beijo pra você É o Anderson Rocha Bom dia, liguinho Tamo junto até às cinco Obrigado, Rodrigo Ozeque Bom dia Liga, boa noite Mas pessoal do De Paranaguá É o Matheus Coelho Obrigado, Matheus Coelho Essa música do Pokémon Me fez lembrar a infância E quando eu lembro da minha infância Eu lembro que quando eu vi Aquelas revistas De mulheres Vendendo Fazendo propaganda Pra vender Langerris Eu ficava animado Aí eu Quando eu era no dia seguinte A minha mãe Achava as revistas Tudo coladas Sei porquê Bom, vamos lá Posso pressentir o perigo E o caos E ninguém agora Vai me amedrontar Com a minha mente Vou a mil lugares Imaginação Me dá forças pra voar Só eu desejo Obrigado Pelo amor de Deus Dragon Ball, né? Insuportável de cantando Não, não dá Pô, mas eu me emocionei aqui, viu? Ah... Cáp Us os Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal